Está no ar mais uma cena inesquecível, trazendo um momento que é muito especial para o amigo telespectador Denilson Chaves. A cena está no filme Rush, lançado em 2013. Os pilotos fazem uma votação para decidir se a corrida irá acontecer, mesmo com a chuva. Apesar do perigo, a maioria vota a favor de que a corrida aconteça. Apesar do perigo, a maioria vota a favor. Apesar do perigo, muito agressivo em Hunt. Força o McLaren para a corrida. Apesar do perigo, ele fez a escolha para a corrida. Apesar do perigo, o Joachim Maas, no número 12, o McLaren, toma o lead. Apesar do perigo. Apesar do perigo. Oliga a Hillary. Apesar do perigo. Apesar do perigo. Eletrizante essa cena, Nick Lauda, personagem de Daniel Brew, era o único que não queria correr, lembra? Lá no início da cena, parece que ele estava com uma premonição, senhoras e senhores. Valeu pela dica, Denilson, você acaba de ganhar uma lindona caneca do Entretendo por sua sugestão.